Meus amigos e minhas amigas, queridos companheiros e companheiras, meus prezados, com muita alegria que eu abro as transmissões do dia de hoje, falando com você sobre essa capacidade extraordinária que o presidente Lula exerce sobre o povo brasileiro. Bastou uma oportunidade, foi suficiente para que, como se um sopro de esperança animasse o país, como se um sopro de esperança de uma hora para outra iluminasse o Brasil e que todo mundo, todo mundo, de uma hora para outra, voltasse a sonhar, voltasse a acreditar que nós temos a oportunidade de voltarmos a ser felizes de novo. O Brasil precisa, o Brasil quer, o povo precisa ser feliz de novo. Eu acho que o Bolsonaro, o bolsonarismo, exerce uma espécie de uma energia negativa sobre o país. Esse discurso do bolsonarismo, que é um discurso carregado do ódio, do ressentimento, da desesperança, ele é um discurso que contagia. Contagia de uma forma negativa. Ele tira a energia das pessoas. Aquele filme do Harry Potter, vocês viram aquele filme do Harry Potter? Tinha lá o... Aquele que não pode ser mencionado. O Valdemort. Vocês lembram aquela figura, o Valdemort? O Valdemort, ele era um dementador. O que era um dementador? É uma pessoa que suga aquilo que as pessoas têm de bom. que suga a energia positiva das pessoas. Esse é o Valdemort. E o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro é uma espécie de Valdemort. E o presidente Lula, ele é exatamente antítese no Bolsonaro. O Bolsonaro, o presidente Lula tem uma capacidade com as suas palavras, com o seu jeito simples, com o seu carisma. O presidente Lula tem uma capacidade de projetar na sociedade, de projetar nas pessoas uma coisa positiva, uma coisa boa, né? A esperança, autoestima, confiança, né? É impressionante como o presidente Lula tem essa capacidade. E o presidente Lula é uma pessoa que fala com a alma do povo, que fala com a alma das pessoas. Uma linguagem simples, uma linguagem direta. Aquela sacada do Lula ontem, gente, aquela saída, aquela sacada do Lula ontem, quando ele diz, cadê o Zé Rotin? Coloque a hashtag aí, cadê o Zé Rotin? Cadê o Zé Rotin? Quando o Lula dá o exemplo, o Bolsonaro baniu o Zé Rotin, porque achou que o Zé Rotin era pitista. O Zé Rotin é suprapartidário. Cadê o Zé Rotin? E a querida Bete, cadê o Zé Rotin? Tu quer uma linguagem mais simples, mais direta? Cadê o Zé Rotin? Todos sabem, né? O Brasil acabou se tornando uma referência internacional de eficiência na sua política de vacinação. E o Zé Rotin era um símbolo disso. O Zé Rotin é um personagem querido, querido, amado pelas crianças. E ninguém, ninguém nunca politizou, ninguém nunca achou que o Zé Rotin era partidário, que o Zé Rotin era do governo A, do governo B. O Zé Rotin não foi inventado pelo governo do PT. E dá-lhe um pouco, até o Zé Rotin foi banido, gente. Até o Zé Rotin foi banido pelo governo Bolsonaro, porque de uma hora pra outra, inventaram que o Zé Rotin era pitista. Que o Zé Rotin era pitista. Liberdade para o Zé Rotin. Liberdade para o Zé Rotin. Deixa o Zé Rotin voltar a percorrer o Brasil. O Zé Rotin é o sinônimo da eficiência do SUS, das campanhas de vacinação. Eu acho que o Bolsonaro, o Pazuello, essa turma tentou banir o Zé Rotin, porque eu acho que as pessoas enxergavam o Zé Rotin e ficavam com saudade. Com saudade de uma vida melhor, com saudade do governo que pensa nas pessoas, com saudade das campanhas de vacinação. A vacina, ela... A vacina ela é um mecanismo que transmite segurança para as pessoas. Tranquilidade para as pessoas. Quer dizer, olha, eu quero vacinar meus filhos, eu quero vacinar minha criança. A ideia de que a pessoa vacinada, a pessoa imunizada, ela é uma pessoa mais forte, ela é uma pessoa... Então, o Zé Rotin, de certa maneira, ele sempre transmitiu com a sua imagem essa ideia da segurança, da imunização, da presença forte ao lado daqueles que mais precisam. Então, o Lula é muito bom, gente, é muito bom, e fala com uma tranquilidade, fala com... Olha lá, o Zé Gotinha foi um personagem criado em 1986 pelo artista plástico Dalan Rosa para a campanha de vacinação contra o vírus do poliomielite realizada pelo Ministério da Saúde. Muito obrigado, Humberto Luiz. Muito obrigado. A rede da resistência também é cultura, é conhecimento. O Zé Gotinha foi um personagem criado em 1986. Ô, Bolsonaro! Não foi o PT que criou o Zé Gotinha. O Zé Gotinha foi um personagem criado em 1986 pelo artista plástico Dalan Rosa para a campanha de vacinação contra o vírus da poliomielite realizada pelo Ministério da Saúde. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado, meu querido Humberto, por esses esclarecimentos. Viva o Zé Gotinha. Viva o Zé Gotinha. Mas eu citei esse exemplo do Zé Gotinha porque ele é um exemplo da facilidade que o presidente Lula tem de se comunicar com a alma das pessoas, com o coração do povo brasileiro. A facilidade que o Lula tem com poucas palavras, né? E essa força do Lula é tão grande, gente. Essa energia do Lula é tão grande que em um discurso ele fez o Bolsonaro fazer coisas que ele não tinha feito desde o início do seu governo. Com uma fala, com uma fala, o Bolsonaro, o Bolsonaro até máscara usou, o Bolsonaro já tinha participado de 36, 36 eventos públicos esse ano, 36 eventos públicos, e não tinha aparecido de máscara em nenhum. Não tinha aparecido de máscara em nenhum. Foi só o Lula falar em vacinação. Foi só o Lula defender a vacinação. Foi só o Lula explicar pro povo a importância de usar máscara. Né? De explicar a importância, né? Do isolamento social, do distanciamento. Foi só o Lula explicar isso que até até de máscara, até de máscara, o Bolsonaro apareceu ontem. O Copenhague, Flavio Copenhague, chegou a fazer uma postagem ontem. Nossa arma é a vacina. Nossa arma é a vacina. Então, o efeito multiplicador, Flavio, o efeito do presidente Lula com as suas metáforas, o seu jeito simples de falar, comunicar com o povo é algo que realmente eu admiro eu admiro coloquem pra mim aí a hashtag Lula Lula 2022 Lula 2022 Lula 2022 coloquem pra mim aí a hashtag Fatima Drovado família Lula 2022 evidentemente que pra todos nós pelo menos pra mim né essas falas do Lula elas tem uma capacidade de energia energizar inspirar motivar mobilizar todas essas são palavras que transmitem esperança né talvez talvez se eu tivesse que resumir o presidente Lula em uma palavra eu resumiria o presidente Lula em esperança o que que significa o Lula esperança né qual foi qual é o sentimento mais forte que o Lula projeta em você que o Lula projeta em você esperança e que as coisas podem ser melhores e que o mundo pode ser melhor né e que nós todos podemos ser melhores né o Lula gente o Lula é uma pessoa é um ser humano é um ser humano como qualquer outro com seus erros com seus acertos às vezes fala uma coisa que as pessoas não gostam né é é gente vamos falar assim é gente o Lula é gente é gente como a gente né e é isso que eu mais admiro né na figura do presidente Lula é isso aí gente é isso aí gente quem ainda não deu like deu like quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não nos disse a cidade na onde acompanha a nossa transmissão diga cidade você está aqui na rede da resistência eu estou comentando com vocês a importância a grande repercussão da fala do presidente Lula e do significado da fala do presidente Lula Lula Micheque Lula Micheque e o Bolsonaro essa noite olha gente essa noite dormiram assustados né eu acho que dormiram acho que dormiram assustados né essa noite lá no palácio né e esse papo esse papo não o Bolsonaro quer enfrentar o Lula aí sim né gente aí sim né estão morrendo de medo olha só vou colocar aqui no YouTube quem é que está no YouTube aí olha o link aí o link para ser você você ser membro do grupo do canal você ser membro do grupo do canal fica no YouTube vamos fazer outro encontro de final de semana com os membros do canal fazer um bate-papo exclusivo aí com os membros do canal já botei o link aí eu vi uma charge eu vi uma charge do eu vi uma uma charge do do Bolsonaro e do Pazuello de 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 máscara de máscara e de fralda eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi uma charge do Pazuello e do Bolsonaro gente de máscara de máscara e de fralda eu não acredito nesse papo ah o Lula quer enfrentar o Bolsonaro quer o o Bolsonaro quer enfrentar o Lula não sei não viu gente não sei não o Cacau será que o Bolsonaro quer enfrentar o Lula será minha querida Ivanda Tonin Lula fez até o moço usar máscara Vera hoje eu vi essa Verinha Morão deu uma declaração dizendo que se o povo decidir o Lula estará tudo bem já tem muita gente reconhecendo hoje reconhecendo hoje não Lula é o ser humano iluminado por Deus me diga a cidade me diga a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão me diga a cidade da onde você acompanha né ei Rose Porto Alegre tá preparado pra receber o Lula de novo vamos levar o Lula em Porto Alegre né será que o Bolsonaro vai ter teria coragem de ir num debate com o Lula gente vocês acham que o Bolsonaro teria coragem de ir num debate com o Lula eu acho difícil eu acho difícil eu acho difícil Eduardo eu acho difícil porque o o Bananinha eu não sei se vocês lembram o Flávio concorreu a prefeito Rio de Janeiro e ele foi num debate na televisão e tava Ivanda Constantina e tava no debate e a Jandira era a prefeita do Rio e ele desmaiou vocês lembram que ele amarelou e desmaiou 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 né se borrou como diz o outro inclusive essa história aí do Flávio Bolsonaro é uma história mal contada algumas pessoas dizem que aquele desmaio foi um desmaio fake foi um desmaio fake que ele desmaiou pra tirarem ele do estúdio mas o problema que aconteceu teria sido o outro inclusive o mau cheiro o mau cheiro que tomou conta do estúdio né dava sinais de que não tinha sido um desmaio tinha acontecido um outro problema tanto é que quando a Jandira chega perto dele e a Jandira é médica Jandira chega perto dele né ele se desespera não deixa não deixa Jandira atender ele então reza a lenda reza a lenda que o rapaz que o rapaz né teria tido um probleminha digamos assim uma desinteria uma desinteria né isso aí Cláudio mais ou menos por aí Cláudio 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 teria dado um probleminha com o homem né e aí meu caro Lino Omar do Brasil o o rapaz foi tirado foi tirado do estúdio agora vocês acham que o Bolsonaro vocês acham que o Bolsonaro tinha coragem de ir num debate com o Lula gente vocês acham entendeu o cara vai três dias antes o cara arruma um atestado três dias antes o cara arruma um atestado né eu não olha gente o Haddad o Haddad é bom no debate mas não dá pra comparar com o Lula né e o Bolsonaro fugiu do Haddad o Bolsonaro fugiu do Haddad imagina com o Lula né eu também queria ver um de Bolsonaro eu jogo minhas fichas eu jogo minhas fichas que o Bolsonaro não tem coragem não tem coragem de ir num debate com o presidente Lula eu jogo as minhas fichas eu jogo as minhas fichas que o Bolsonaro não tem coragem não tem coragem de ir num debate com o Lula não tem pode pode ter certeza disso né ele é frouxo gente ele é frouxo ele é frouxo, não encara não encara de outro jeito nenhum eu sou capaz de apostar então gente, vamos compartilhar vamos curtir vamos nos dizer a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão diga a cidade mande um superchat se inscreva no grupo no canal e a gente volta mais tarde vou para a câmara agora tem muita coisa para fazer hoje a agenda vai ser grande hoje então vamos começar com muita energia obrigado presidente Lula obrigado pelo carinho obrigado pela confiança obrigado pela generosidade Lula faz bem para a saúde Lula faz bem para a saúde Lula faz bem para a saúde um forte abraço meu povo querido fui Fui